Vem que tem galera, aqui é Takalipau, Takalipau aqui no estado Passando aqui no posto MR, posto pequenininho né, mas é bom, 0x0 né, para parar ai não é bem de confiança não Dá bem que fizeram as duas... Ah, duplicado né, pelo menos adianta mais... Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A chuva foi geral galera aqui na Bahia Está sendo geral Wow! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Estamos chegando aqui no mosto. Mosto de homo estilo. Fin da ficha 300 metros. Os carretão na E. Porto J. Reis. Aqui tem a entrada da Salvador. Você vai por aí. Passa o Camaçari. Via Tábola. Araçais. Por aí se vai. Aqui é o lugar do eucalipto galera. A região daqui é. De eucalipto. Eucalipto. Tem a câmera. Vai por aí. Vai por aí. Beleza galera. O movimento é grande aqui na BR-101. Galera. Primeira. Ev couchada. Pode ir. Já... Vamos lá. É, galera, o negócio é assim mesmo Vamos ver um modelzão aqui que eu esqueci do meu, né? Vamos lá Olha o barrigudinho aí Beleza É, galera, chegando aqui na belíssima cidade Alagoinhas Alagoinhas E aí, dona Marreza? Alagoinhas 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 Valeu, tudo de bom Tchau Alagoinhas 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 Alagoinhas